Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos o Credo Niceno Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 1, dos versículos 10 ao 17. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura, de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia. Iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, 12 versículos, 34 ao capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles". Reflexão. Na primeira leitura, Isaías fala do culto vazio que não leva à conversão. Deus prefere corações puros que praticam o bem em favor dos pequeninos, representados pelos órfãos e viúvas. De nada adianta oferendas e incensos se a vida anda por caminhos contrários à verdade e à justiça. No evangelho que ouvimos hoje, Jesus elucida as consequências drásticas e radicais de sua pregação. Ou se acolhe a sua sua mensagem? Ou não? Não há meio termo. Entretanto, a radicalidade proposta por Jesus não se trata, por exemplo, do abandono dos laços familiares. Isso é uma metáfora para significar que o discípulo deve pôr, acima de tudo e de todos, o evangelho do reino. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mas quem acolher a ele próprio, sua palavra e seus mensageiros encontrará a sua recompensa. A recompensa é a vida. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe o seu amém. Deus te abençoe. Obrigado.